Eu não acho mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver a poeira no ar Daquedão em boi pesado, desvela o mototó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelado, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abra o mal e sobe o som Ei, 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 boiada Celo, cavalo, raqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, essa não trocou por nada Ei, 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 boiada Celo, cavalo, raqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, essa não trocou por nada